Muito boa noite para todo mundo que estamos ouvindo agora, vamos começar a nossa primeira sessão para valer, o anterior foi apenas um prólogo, de Hell's Vengeance. A cidade de Long Lake se localiza nos limites do Bosque dos Sussurros. Algumas luzes brilham nas ruas e janelas, e ocasionais trechos de conversas ou risadas podem ser ouvidos pelas portas abertas das casas, mas aqui, na periferia da cidade, a noite silenciosa e escura. Duves esparsas correm pelo céu, obscurecendo momentaneamente o fraco luar. À distância, após o matagal, uma estrutura semelhante a um forte começa a tomar forma sobre o céu estrelado. E, tipo, vocês estão basicamente andando no meio do mato à noite, né? Até que vocês veem uma forma na frente de vocês lá. E a Kimri, quem lembra da Kimri? Lembra, gente? Ela é para as pessoas que estão assistindo. Calma. E a Kimri, ela aponta tudo para a frente. A Kimri é essa pessoa aqui. E ela aponta lá para a frente. Vejam, ali à frente está o Kortumi. A missão é simples, meus amigos. Entramos, vamos até o escritório, roubamos o caixa dele e tudo mais que achamos interessante. Saímos sem ninguém nos ver. Caso algum de nós se perca ou precisa fugir, nos encontramos à noite na Casa das Cinzas. Caso algum de vocês seja pego pela polícia, shhh... Mico fechado. Ou então, eu serei obrigado a fechar a boca de vocês. E ela passa a garganta, a faca na garganta, assim, de maneira ameaçadora. Podemos matar quem estiver lá? Bem, eu preferia ir aqui não, mas se essa for a única solução, podem fazer isso. Fox, suas ordens. É, vamos lá, né? Bem, agora que vocês estão chegando em relação a esse Kortumi, né? O que vocês lembram do jogo passado? O que a gente ia fazer no Kortumi? No jogo passado, a gente... Cada um estava vivendo as próprias vidas, no DILF, de caixão. Os nobres, em termos de como dizem, assim. E o Fawkes, ele estava com uma lista de pessoas que ele queria reunir para... Para fazer algumas coisas para ele. Então, ele foi saindo procurando a gente. Exceção da... Do Melissa, que foi mais uma coincidência, em meio do caminho. E quando ele encontrou o Fael, o Dalek... Era só o Dalek? É, viu? Primeira vez foi. O Dalek, ele encontrou o Dalek... E aí, em Egória, que é a capital de Kiliács. Aí... Aí eles pegaram uma carruagem para vir para o Dalek, o Gater, que é o que a gente está falando. E nessa carruagem também estava a Melissa. Aí eles vieram juntos. Nesse meio tempo, eles foram se conhecendo. E aí... O Fawkes chamou a Melissa para se juntar. E aí também ele foi atrás de mim e do Gellius. E os nossos nomes estavam na lista dele. Aí depois a gente reuniu esse grupo. A gente fez um teste de nossas habilidades. Tinha um grupo de bandidos que estavam causando alguns problemas. E a gente foi lá e deu cabo a esses bandidos. E tomou posse da propriedade deles. A lista do... Do Fawkes. Que o... O que o Stefan falou é essa lista aqui, ó. O Lacan tinha o nome de três pessoas que o Fawkes julgava que poderiam ser interessantes se juntarem ao grupo dele, né? E que ele conseguiria, de alguma maneira, coaptá-las e se juntar a ele. Tinha algo a oferecer em troca. Uma era o Dalek, que era uma espécie de lenda urbana no interior de Kiliács. E, tipo, meio que uma pessoa seguidária que matava todo mundo, etc. Mas o Fawkes sabia que ele queria saber sobre a origem dele, sobre a família dele. E ele tinha alguns indícios de que ele tinha nascido, né? No Midnight Temple, o Tempo da Meia-Noite. Que é o templo de Kiliács, o repo principal de Asmodeus, lá em Egória. E ele, por ser um Pérego de Asmodeus, tinha influência no Tempo da Meia-Noite, que poderia ser que ele conseguiu ser uma informação. O outro é o Gellius Krupt, que ele era um militar que foi aposentado pecocemente em Longakery. Mas ele tinha um sonho de se tornar um Hell Knight. Porém, como ele era uma pessoa pobre e sem muita influência, ele não ia conseguir realizar esse sonho de maneira fácil. Mas, como o Fawkes é uma filianada de Kiliács, ele poderia mexer uns pauzinhos e talvez conseguir colocar o Gellius numa tropa de Hell Knights. E, por fim, é Vassar ou Vassar, que se pronuncia o seu nome, Stefan? Teras Vassar. Teras Vassar. Ele era um clérigo, um Warpreacher, um clérigo guerreiro, que foi treinado junto com o Fawkes, lá em Egória. Só que, depois de algumas missões que não deram muito certo, ele acabou sendo esquecido também Longakery. E eles compartilhavam muito, tipo, de visões de mundo, etc. E o Valerian achou que seria uma maneira interessante de trazê-lo de volta ativa. E, no meio do caminho, eles encontram também a Melissane. E a Melissane, né? Ela estava querendo ir para Longakery a pedido do pai dela. Ah, da mãe dela, desculpa. Porque a tia dela, tipo, trocava cartas com a mãe dela com alguma frequência, né? Mas ela tinha desaparecido. E, tipo, por conta disso, a mãe estava super preocupada com a tia. Que tinha desaparecido e ir para demandar cartas e tal. Então, ela se juntou a... Ela foi até Longakery para tentar encontrar essa tia. E, no meio do caminho, juntando com o Valerian e tal, como o professor já contou. Eles fizeram uma missão, testaram as forças dele. E, enquanto eles estavam comemorando o sucesso da missão deles numa taverna, uma garota se aproximou deles. A garota é essa Kimmer, que eu mostrei para vocês. Então, ela se aproximou deles. E disse que ela tinha... Que ela, tipo, tinha ouvido falar do que eles fizeram. Que eles abandonaram os bandidos e tal. E que, por conta disso, ela tinha um patrono na cidade. Que estava interessado em contratar os serviços deles. Pois bem. E aí, tipo, ela basicamente falou isso para vocês. E agora vem a pergunta. Por que vocês aceitaram trabalhar para esse patrono dela? Cada um de vocês. Eu estou me perguntando isso até hoje. Ela falou para vocês, especificamente, Falx, que o patrono dela é alguém relativamente importante aqui em Longakery. Ele tem algum conhecimento, tem alguma influência entre as pessoas nobres da cidade e tal. E, por conta disso, pode ser interessante, talvez, ganhar o favor dele. Apesar que você achar meio estranho um Longakery importante para atacar um Kortumi, assim, sabe? Simplesmente para atacar. Não é só Kortumi, é tipo, vamos lá, saqueiem o caixa. Que coisa mais nível 1. É basicamente isso, saquear o caixa. Aqueles pedindo para vocês. Tipo, como a própria Kimmy falou, se vocês quiserem pegar qualquer outra coisa aí, fiquem à vontade. Mas o que ela quer é que vocês peguem o caixa, sabe? Então, é vindo aqui e saquear o caixa. E sem ser visto, claro, de maneira geral. Ela passa uns capuz para vocês se colocarem, um mini bandidão mesmo. Alguém vai querer colocar? É, sinceramente, que o Dalek e a Melissan, tipo, não rola de colocar aqui nos casos chifres. O resto de vocês conseguem colocar de pouca. Nem quero, na verdade. Beleza, e o resto de vocês? Por que vocês aceitaram essa proposta? Eu aceito porque eu estou no contrato. Então, eu estou seguindo as ordens do Fox. Se tiver que matar alguém, eu tô feliz. Bom, eu me juntei porque se tem um patrônio importante bancando essa empreitada, eu quero os favores dele, para ir acendendo a minha posição. Eu acho que vocês... Quele-os? Bom, primeiro, porque está o contrato, né? No contrato que a gente assinou há pouco tempo, como já falaram aí. Segundo, que tem aquele esquema que teve impostos, alguma coisa assim, não era? É, ela falou para vocês, né? Que o cara do Lombos Fortuny, ele não tem... Tipo, ele tem sonegado impostos, basicamente. A gente tem uma maneira de não pagar os impostos dele. Isso pode... O cara que quer manter a ordem, a lei, isso pode ser uma coisa interessante para você. É, vamos manter a ordem, a lei roubando. Sim. Roubando esse dinheiro aqui. Uau. A notícia é cega. A notícia é cega, por isso que é de noite, que ela não vê nada. Ah, Miri-san. Eu? Então, você lembra que você tinha... Pode falar. Ah, é que eu vou... Troca de favor mesmo, né? O que estão fazendo ser importante e tal, para tentar encontrar minha tia. Você lembra que você tinha falado com uma garota na taverna, no jogo anterior, sobre a sua tia? Sobre a sua tia. Ah, sim. E ela havia te contado, né, que ela tinha ouvido o nome da sua tia, né, que era Adelaide, né, Adelaide Shormoth. Eu não lembro bem onde, mas ela falou que ia te levar na casa, que ela achava que era dessa mulher. E, tipo, acabou o truco dela, e ela falou, bem, senhorita, a senhora deseja ir até a casa da Adelaide, como queria antes? Ah, sim, claro. Ah, sim, então. E, tipo, ela sai da cidade, né, tipo, estava chovendo o dia inteiro naquele dia, né, mas agora tinha parado de chover. Então, ela está carregando um guarda-chuva, mas não estava com a roda aberta, o chão está todo enlameado, né, por conta da chuva dos dias anteriores. E ela vai andando, tipo, no meio da cidade, né, até que chega numa região com casas um pouco mais... mais bonitas do que a normal da cidade, que são casas bem simples, uma região um pouco mais nobre. E vai andando, vai andando, vai andando, até que chega numa casa, uma mansão pequena, mas luxuosa para os poderes da cidade, e aponta. Se eu não me engano, é nessa casa aqui, que morava, ou uma tal de Adelaide. Ah, tudo bem, eu vou tentar chamar alguém, então. Obrigada pela ajuda. Ok, tenha um bom dia. E ela se embrenha aí pela rua e desaparece. O que que você faz? Vou tentar chamar o nome desse... perceber se está algum movimento na casa. Olha, as janelas da casa, elas não estão trancadas, elas estão abertas, sabe? Você vê umas plantinhas nas janelas, meio que... para tentar tomar o resto do sol do dia, então, aparentemente, a casa não está abandonada. Se você observar por um tempo a casa aí, você percebe que você ouve ruídos lá de dentro, assim, sabe? Tipo, pessoas andando, passos. Então, aparentemente, a casa não está abandonada. O portão, como é que é? É um portão de madeira, parecendo, como posso dizer, parecendo uma porta de um castelo, sabe? Só que bem enorme, bem pequenininha. E tem uma grade em volta de metal, cercando toda a casa. E tem uma cinetinha no portão. Vou abrir o portão? Dá para abrir, dá para abrir. Ah, então, eu vou abrir o portão e tentar chegar na porta para bater. Beleza, você abre o portão, o sino toca, né? E você entra na casa, tipo, um jardim em volta da... Na parte da frente da casa, o terraço, né? Precisa de bonito, cheio de flor. Tem um banco aí do lado, uma árvore alta, tipo, uma macieira e tal. Um camisinho de pedra, levando o portão até a porta. E você chega na porta, caminhando por esse camisinho de pedra. Beleza, eu vou. Knock, knock. Beleza, você baixa na porta. Não dá, não dá. Dez segundos. E você ouve alguém abrir a porta. Abre a porta. É uma mulher jovem, humana, mais ou menos uns 20 anos de idade, etc. E ela fala, pois não, ela olha para os seus chifres assim, sabe? Incomodada. Posso ajudar? Sim, eu gostaria de saber se Adelaide mora aqui. Adelaide? Adelaide? Ela olha assim, pensa, olha, não tem ninguém com esse nome aqui não. Eu não lembro de conhecer alguém com esse nome na cidade. Mas eu sou nova na cidade também, mudei, não tem nem 4 anos. Não, nunca ouviu esse nome mesmo, Adelaide Soramon? Não, não conheço esse nome. É que me indicaram esta casa como sendo dela, possivelmente. Talvez ela fosse a dona antiga da casa. Eu mudei para a cidade faz mais ou menos uns 4 anos. E comprei a casa de um vendedor de imóveis da cidade. Ah, ok. Esse vendedor, qual é o nome dele? O nome dele é Sirus. Não lembro o seu nome agora. Sirus alguma coisa? Ah, tudo bem. Obrigada. Saí. E você está saindo da casa, né? E quando você está passando para o portão, você vê novamente a Kimri. A garota que vai... Chamou vocês lá para mais cedo, né? Para me juntar ao... Tomada da casa. Mas ela já está indo? Não, não. Ela só está passando aí do lado e olhou para você. Você está atrás de uma tal de... Não lembro o nome. Ah, não lembro o nome. Peraí. Adelaide. 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 Jormoff, certo? Ah, sim. Bem, eu diria que eu sei onde você pode encontrar ela. Exatamente onde você pode encontrá-la. Quer que eu tirei até lá? E o que eu preciso fazer para você me dizer? 10 manda de ouro. É o suficiente. Caramba, que mercenário. Eu tenho. Eu sou rica, é verdade. Você é uma nobre. Não tem dinheiro. Ok. Eu pago a ela, então. Espero que isso realmente valha. Ela dá um sorriso, assim. Na moeda, na moeda, sai para você de verdadeira, assim. Olha só. Ouro e dos bons. E coloca na bolsinha dela aí que ela tem, né? Acompanhe-me, senhorita. E ela vai andando. Ela vai andando. Pela cidade, né? Pela cidade. Até que vocês chegam mais ou menos perto da igreja da cidade. Deixa eu tirar o daylight aqui. Então, aqui está você. E aqui está a Kimmery. Ela vem até aqui. Entra pelo portão da igreja. Vem assim, minha senhorita. Você está vendo aí, ou... Ela aponta para uma lápide aqui. Aí você olha para essa lápide. E você vê. Então, tipo... O que é que a gente está, cara? 1.400... Desculpa. 4.715. Está contando já, pessoal. Faz 5 anos que ela morreu. Faz 5 anos. 5 anos. Oi? O que foi? Tá. Então, faz 5 anos que ela morreu. Sim. Então, quem estava correspondendo com a minha mãe? Estranhamente, a sua mãe recebeu uma carta dela, tipo, não tem, tipo, no mês, se eu não me engano. Se eu não me engano, no mês, no mês e meio. Então, foi o que ela disse. Credo. E a Kimmy pula. E a Kimmy pula, da igreja, aqui, contando as moedas dela. Foi um dia que era muito fácil. E desaparece. E nisso, vocês voltam para aquela cena anterior de vocês, aqui no Kortumi. Beleza. Então, todos vocês aí. E o que a Kimmy disse, basicamente, é invadam o Kortumi, roubem o caixa, não sejam vistos. E caso alguém se pegue, que alguém tenha que fugir, encontrem na Casa das Cinzas. Eu olho para o Fawkes e eu fico pensando, tipo, como que a gente vai conseguir não ser visto? Eu dou aquela bocejada, assim. Eu não estou vendo nada. Tá, sabe por quê? Porque você me enxerga no escuro. Por essa razão. Entendi. A Kimmy está trazendo uma tocha com ela. Então. O negócio é o seguinte. Se ninguém sobraviva para contar que viu a gente, a gente foi stealth. Eu nunca achei que eu ia precisar falar isso de verdade, mas... Eu também estava pensando nisso, né? Ok, eu gosto do seu plano, Fawkes. Eu dou um suspiro, assim, tipo, eu acho que é o único plano que a gente tem. Eu olho entre a minha armadura e a sua, por sinal, eu não consigo ver nem o nome, nem o HP do ST. Eu não consigo consertar isso. Ah, aqui está com dinheiro. De maneira definitiva. Vamos lá. A gente quer mais saberão sobre mim. Eu sou o Coringa do grupo. Debalde, Coringa. Deixa eu acertar o file também. Se não muda o meu nome, eu estou querendo ele nunca mais. Então, eu vou ver o que é 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 o que é. Muito bem. Dallack, dá uma olhada no perímetro e me diz quais entradas que tem aí. Ok, eu já volto. E... Vou indo em stealth pra frente. Beleza, então me rola um stealth, por favor, só por desencarna de consciência mesmo, porque você vai passar, por favor. Ah, só com a Citirão. Eu acho que eu rolei. Olha, não foi um, foi três. Você passou, olha só. Ah, então. Pode andar em volta, Rafael. Pode dar uma boa olhada em volta da... Olha, você tá vendo? Ninguém vai ver essa tocha aqui. Quer? Ela tá no mato, escondida aí, tá sendo ocultada pelas árvores aí. Olha, você percebe que tem uma paliçada de madeira envolvendo todo o perímetro do cortume, né? E, tipo, aqui na frente você percebe que tem uma... Um portão, um portão de madeira, parece um portão de um celeiro, sabe? Tipo, tem umas coisas no meio, tem umas coisas no meio, e tem uma plaquinha aqui na frente. E a plaquinha está dizendo... Cortume Low Sleek. Ok. E, tipo, você percebe que... Tipo, tem uma espécie de manivela, uma... Muito positivo, né? Do outro lado do portão, que aparentemente é usado pra abrir e fechar esse portão. Tá. Tipo, não daria pra dar um disable device, uma coisa assim, por fora, né? Teria que ir lá dentro pra abrir ele. É isso? Provavelmente. Beleza, eu vou continuar andando. Tipo, quero ver se tem mais alguma coisa pra cá. Beleza, pode andar. Aqui acaba o mesmo cenário? Dá pra continuar indo? Dá pra continuar indo. Tá. Percebe aí na frente, não sei se você tá vendo já, acho que deve estar vendo sim. Tem uma falha na paliçada. Tipo, você consegue entrar aí numa boa, por ser small. As demais pessoas talvez tenham que se espremer pra entrar. Tá, só vou confirmar aqui. Só vou confirmar aqui. Na entrada não tem mais nada pra cá. Nada, né? Não tem mais nada. Você fala, né, Stefan? Se você colocar Dark Vision pra... Pra... Dark Vision? Ah, tá com Dark Vision, viu? Não sei. Aqui no DBA tá aparecendo só a luz da tocha. É, ela tá com Dark Vision aqui. Cara, anda com ela e percebe se ela tem Dark Vision aí ou não. Deixa aqui. Olha, pra mim ela tem. O meu Dark Vision agora tá um pouco mais escuro do que o normal, porque Dark Vision você não vê perfeitamente na bolsa. Você vê... Um pouco de... Na penumbra, digamos assim. Mas tem Dark Vision assim. Pelo menos pra mim. Não, dá pra ver agora. Que, por causa desse jeito mais escuro, com a tocha... Com a tocha meio que... Sobressai, né? Escondido, né? Kai, pelo que deu pra ver ao redor, eu conseguiria... Caminhar com eles até a outra entrada lá? Até a entrada do portão? Em... De modo de stealth? Fael, você não viu nada nem ninguém aí, tipo, parece ser uma ameaça por enquanto, sabe? Então você acha que, mesmo que eles sejam muito espalhiafatosos, você consegue numa boa andar até lá. Ok. Só chamo o pessoal pra me seguir até a entrada. Tipo, eu falo com eles que tem uma outra entrada lá e falo pra eles me aguardarem. Até eu abrir o portão. Só antes de... Olha só! Fazer isso, tipo... Ah, o dispositivo que você falou que... Pra abrir o portão, essas coisas, precisa de força? Eu consigo dar... Vamos ver o device? Ou mesmo qualquer coisa do tipo. É, o dispositivo do device. Você pode dar o device mesmo. Tá. E eu falo pra eles me esperarem lá. Lá onde? Segue a... paliçada à esquerda até vocês encontrarem um grande portão. Me esperem lá. A minha esquerda ou a sua esquerda? Eu só gostaria de dizer que a gente não ser espalhiafatoso não é uma opção. Vocês estão indo no lado certo. Sigam o Fox. E eu vou indo lá pra cima. Deixa eu dar a visão do Fox pra você, Fox. Traz a tocha. Como que ele carrega a luz? Não, não posso. Vou ligar. Tocha? É... É, tem humanos aí, né? Tem humanos aqui. Injusto isso. Injusto isso. Beleza. Devem conseguir carregar a tocha agora. Podem carregar. Como que eu posso levar a tocha muito comigo? Clica nela e arrasta como se fosse um personagem mesmo. É um token. Você vai me dar a visão do Fox ou... O Fox foi... Errou. Espera aí. Vamos lá. Cadê? Dalek. Você deve estar vendo o que o Fox está vendo agora, provavelmente. Não consigo levar. Consegue gravar? Beleza. E a Kinyu também está aqui. Ela está meio afoita, sabe? Ela está preocupada, olhando em volta, assim, olhando para a cidade. Cheio de preocupação, sabe? Tipo, parece que ela está muito nervosa de fazer esse ataque aqui. E se vocês chegam aí, Cezinho? Amadona. Para o Fael, né? Uma grande porta de parecido de um estaleiro. Ó, uma paliçada feita de tronco cerca o cortume. Em alguns pontos, o vão entre os troncos secos, meio apodrecidos e acinzentados, é largo o suficiente para permitir a passagem de uma mão. Para o oeste, uma trilha enlameada se diz sobre um portão de madeira, semelhante a um portão de celeiro. Porém, todas essas barreiras não fazem absolutamente nada para alucinar o intenso cheiro de produtos químicos e de estrume que se origina no interior do cortume. Então, cara, o cheiro fedor que está vendo aí é muito forte. Muito forte mesmo. É de chegar, tipo, você não quer para de respirar. É tão forte que é, sabe? Você pende a respiração para não ter que esperar muito. É muito forte o cheiro. É uma vez adalek. Olha, talvez literalmente, Max. Eu tenho que rolar um outro stealth para entrar aqui? Tenho. Tá. Cacete. Beleza. Ok, você vai ter que ir arrastando o gato da... O gato está sem controle? Eu dou controle para vocês do gato, peraí. O gato está sempre sem controle. Na verdade, ela poderia controlar teoricamente. Foi uma piada, cara. Ela não consegue. Ah, é porque ele não está associado a nada ao token dele. Agora está. Agora você deve conseguir copiá-lo, arrastá-lo. Uma boa. Beleza. Dá like. Você vai entrar em um negócio... Tipo, eu estou tentando pelas sombras, tá? E... Sua roupa, ela fica na minha. Pode falar. Nossa, eu queria ver. Tipo, tem um cachorro ali, aparentemente. Tem. Ele está... Ah, então. Vou tentar ir sem chamar a atenção dele. Beleza. Cuidado, eu ouvi dizer... É, cachorro som do mal, cara. Pode entrar, Fábio. Tá. Tipo, o cachorro estava dormindo, sabe? Ele... Beleza. Tipo, que direção que está o vento? O vento está vindo nessa direção aqui. Bosta. Tá, eu vou tentar passar rápido para o outro lado, sem acordar ele. Beleza. Então, rola mais um stealth, por favor. Ufa, saiu do peço. Beleza. Agora, se rolou bem, pode andar. Tipo, quando você chegar aí, Fael, nesse lugar que você está, exatamente onde você está. Melhor lugar que você está. Sulcos no chão e manchas perturbadoras desfiguram este quintal amalacento. Em torno do perímetro, poças d'água turva se alinham em fileiras de buracos cavados no chão. Uma imundície indescritível está encrustada nos buracos, onde peles parcialmente submersas flutuam. Essas misturas escamosas exalam um fedor de quebrar o nariz. Um miasma vertiginoso de ovos podres e gordura. Pior. Muito pior. Rola a fortitude. Beleza. Vamos lá. 14. Cara, tipo, por um instante, você achou que você foi imitado. O cheiro é muito forte. Provavelmente não é tão fedorento na sua vida. Você colocou a mão assim, pronto, imitado, e você segurou. Está cheirando muito forte. Você aguenta. Tá, só para saber. Enquanto eu estiver aqui, vou ter que fazer um teste de fortitude ou se eu já passei de boa? É um só. É um só por entrar no terreno. Beleza, eu estou esperando que esse cheiro ruim meio que disfarce o meu cheiro. E eu vou seguindo para frente. Tentando encontrar o dispositivo. Beleza, só rola um último stealth? Pode falar? Não, só queria saber, tipo, se eu consigo abrir o portão sem fazer barulho também. Você tem que dar uma examinada no portão para eu fazer isso. Tá. Beleza. Pode passar de boa. O churro provavelmente não vai ter que perceber. Onde que é o... O dispositivo é aqui, ó. Logo atrás do portão. Está vendo? Tá. E é uma alavanca, basicamente, que desce uma corda e faz abrir o portão. Isso vai fazer muito barulho? Fazer muito barulho. Rola um disable device para você investigar o portão. Olha, Rafael. Deixa eu ver se você passou. Não sei se você passou. Olha, você acha que sim? Que, tipo, que... Se você puxar essa alavanca, você vai soltar o portão de uma vez, sabe? Vai... Puff! Cai com tudo para frente ali. Cair nessa direção aqui. E isso vai, infelizmente, fazer um barulhão. Tá. Se preocupado tiver alguém do outro lado para segurar o portão e... É isso que eu falo. Fazer o tombar de maneira um pouco mais discreta, talvez faça quase nenhum barulho. Tá, é isso que eu falo. Tipo, eu tenho como... Eu tenho um papel, alguma coisa do tipo? Para escrever alguma coisa? Tenho. Eu só escrevo num papel, tipo... E, por exemplo, eu vou abrir aqui e segurem o portão para ele não fazer barulho quando ele cair. E tem alguma fresta no portão, alguma coisa assim que dá para passar? Ah, tem vários vãos aqui entre os trombos e dá para ficar uma mão sem problema nenhum, sabe? Tá. Não é difícil. Só passo para quem estiver ali perto. Um papel. Falco, você vê uma mão do outro lado da paliçada com um papelzinho na mão, assim? Nossa, ele sabe escrever. Sucesso. Se preparem aí que eu vou abrir aqui. Quem vai ficar? Vou segurar o portão. Mais de uma pessoa. Eu seguro. Eu seguro. Vai mais uma pessoa que se ele tirar um nodado vai dar merda. Vai tomar os dois. Então, posicionem ali em frente ao portão. É aqui o portão ou é aqui? Aí, né? Essa parte dupla aqui. Aí. Porta dupla do boss. Mostra a porta dupla dupla do boss. Vai sair um demônio daí dentro. Vai. Exatamente. Não é tão grande, mas vai sair. Um mini demônio. Um demônio miniatura. E pode rolar um Zebra Device para abrir essa alavanca. Dá para escolher a ideia? Ou é só puxar? É só puxar a alavanca. Então puxar. Beleza. E você puxa a alavanca. E tipo, as cordas do portão afrouxam completamente. E o portão cai por cima de vocês. E vocês levantam as mãos assim para cima. Seguram o portão, né? E vão devagarinho colocando ele no chão. Sucesso. Vocês entraram. Aliás, vocês abriram a porta, né? Não entraram. Eu só aviso para eles meio que em silêncio. Pelo que eu pude contar, tem pelo menos dois cachorros lá na frente. Talvez mais alguém dentro da casa. Quando ele fala silêncio, eu só aponto para o meu corpo, sabe? E você fala, my body is heavy. O que você fala para ele? Eu só falo, então, tipo, que você chame mais atenção do que os outros. Estefan, o seu armado é o tempo. Seu stealth está em menos quanto? Olha, acho que uns menos cinco ou... Ok, eu vou... Eu estou ganhando, porque eu estou ganhando em vocês. Caraca, você tem isso que eu não tenho. Ok, eu vou falar, então, tipo, que vocês sirvam de distração, pelo menos, e vou lá para frente. Ah, eu aviso para eles do mau cheiro aqui, para eles tomarem... Cara, não preciso avisar, assim, que eles abrem o portão, o cheiro parece que... Sabe quando você abre uma porta do micro-ondas e sai aquele vaporzinho gostoso de... Na quentinha? É mais ou menos, isso não é gostoso. É totalmente não isso. Exato. É um cheiro, cara. Ele é, tipo, ele é muito forte. Muito forte. Todo mundo aí pode rolar a fortitude, já. Ah, Estefan, você não precisa rolar. Eu não? Você não. Por que eu não? Porque você está acostumado a fazer armaduras de couro, e armaduras de couro usam esse processo aí, de curtição de couro. Ah, que bom que eu que estou acostumado a fazer sacrifícios humanos, não estou acostumado com isso. Não, mas é o cheiro é pior, cara. Tem pior que sacrifícios humanos. Tipo... Mas é sacrifício humano para... Mas, meu Deus, não é para... Como é que é o nome da Deusa lá? Urgatô. Urgatô. Verdade, verdade. Acho que falta só a Melissan rolar. A gente vai rolar. Rolei aqui para a Kingrey. Kingrey passou. Gellius, você está signage. Pode marcar lá. Tipo, o cheiro entra na sua naína, cara, de um jeito, por um tempo você fica paralisado. O cheiro é muito forte. Você... Ah, vomita do lado aí. E depois você fica todo mundo revirado, você está signage. Só marcar na sua ficha signage. Melissan, a mesma coisa. Tipo, seus narizes de nobre não estão acostumados a um cheiro tão imundo como esse, sabe? O cheiro é impregnando na sua nariz. O cheiro é muito forte. Você vomita, assim... Do lado. E está signage. Só marcar lá na sua ficha. Tem um... Na parte de general tem a parte de signage. Você tem... Quais profetas de knowledge, Stefan? Você tem o armory lá, né? Ah, tem. Eu tenho a craft armor, craft weapon e knowledge religion. Beleza. Knowledge religion certamente não ajuda nisso. Para fazer coro, né? Fazer... Curtir o coro aí. Você sabe que muitas vezes eles... Essa mistura verde... Você está vendo a mistura verde aqui na frente? Pois não. Porque eu não tenho uma tocha aqui pra você, né? Vamos comprar uma tocha aqui. Então... Essa mistura verde aqui na frente é urina. Urina e outros objetos. Que eles colocam lá pra curtir o coro mesmo, né? Hoje em dia o pessoal faz produtos químicos. Naquela época, o produto químico era a urina da galera mesmo. Então, tipo, isso aqui... Ah, eu preferi não saber isso, cara. São grandes poças de urina e outros objetos, né? Que você prefere não comentar o que são. Com pedaços de pele de animal, aí ainda com gordura, ainda com pelo aí, sabe? Então aí pra desgrudar o pelo, desgrudar a gordura. Então é... E é por isso que o cortume fica longe da cidade. Porque ele fede pra caralho. São meio afastados da cidade, sabe? Tipo... Não se preocupem. Pior que está, não fica. E beleza. E vocês estão aí. Vocês veem uns caixotes aqui em cima, né? Aparentemente, tipo... Mercadoria pronta pra ser despachada. E aqui tem uma... Uma casa, com uma tocha, uma luz lá dentro. E um cachorro dormindo aqui na porta. Tá, tipo... Eu tô indo... Mais pra frente um pouco pra tentar ver o que tem lá dentro. Mas eu tô indo aqui... A gente tá vendo o Mercador Melder? Se vocês estiverem vendo ele, vocês estão vendo ele. Se não, não. Eu não sei se vocês estão vendo ele. Eu tô em stealth, tá? Eu só passei a mensagem e falei que ia abrir. Eu ia tentar ver se eu conseguiria mandar uma mensagem pra ele, tipo... Mata o cachorro. Não sei se consigo matar ele num ataque só. Mesmo ele dormindo, eu acho. Tipo, o meu crítico vai ser 1d3 vezes 2. Olha o Kudegrá aí. Olha o Kudegrá aí. Mais um desses dos que atacam. Ele tá dormindo, eu arrumava o Kudegrá. Então, mas o Kudegrá não é um crítico automático. Ele tem que passar num teste de fortitude. Aham. Não fica automático. CD10 mais o dano que ele tomou. Ah, tá. Eu tinha esquecido da parte do CD10. Acho que era só o dano. Tá, eu vou lá. Eu acho que era esse mesmo dano. Acho que era esse mesmo dano também. Rola o seu último stealth. Vamos ver se você vai acordar o cachorro ou não. Tá indo, eu acho. Eu rolei 1 no meu Perception. Eu acho que ele tá babando lá. Sonhando com um ossinho, sabe? Tem aquelas bandeirinhas de pensamento. Ele tá comendo um ossinho no sonho dele. Isso me lembra o Black Crusade. Os caras rolam 80 no stealth. E eu corto a garganta dele. Beleza, você tira a sua draga e passa ela debaixo da cabeça do cachorro. Rola um ataque aí pra ver o dano. Tô flanqueando. Cara, do jeito que você tá sendo, ninguém vai dar dislike nos nossos vídeos porque a gente mata cachorros indefensos. Olha, olha o grande dano, cara. O dano foi uma desgraça, cara. Olha, ele não tá me vendo. Tem mais dois. Olha, ele não tá me vendo. Então, deixa eu tirar o dano aqui. 4, 6, 8. Foi 8 de dano. Tem mais um critico. Olha, tem que fazer vontade de magnitude de 18. Eu contei o crítico. De 18 pra ver se eu acordo ou não. Vamos lá. Você contou o crítico, mas rolou o crítico. Eu dupliquei o dano. É, injusto. É esse tipo de... Mas beleza. Mas beleza. Você passa a faca na cabeça do pescoito e cai. Dá pra fazer esse estilo de elf? Pra o outro não ver? Olha, aparentemente do outro lado ninguém percebeu nada. Beleza. Tá, tipo, eu venho até aqui nas sombras pra tentar enxergar o que tem do outro lado, dentro da casa. Você consegue ver alguma coisa? Sim, tem um Chihuahua e um Jabral. Você vê um cachorrinho pequeno lá do... Ah, eu não mostrei o cachorro pra vocês. Essa matéria é o cachorro antes de eu mostrar. Mas esse cachorro aí era um pastor alemão, gente. Desculpa, era um São Bernardo. Uau. Então, era um São Bernardo, cachorrão. Ok, cara. Já que ele é grande... Beleza, agora as pessoas se sentem pior ainda. E a gente matou. Próximo vez eu perco como o São Bernardo demoníaco, cara. Ele tinha nome, cara. Ele tinha nome, cara. Ele tinha nome, é o Abby. É só alguém chegar lá e agora eu tô falando comigo. E lá dentro, você vê o dono do local, o Jabral Lauslick, que é este homem... Onde tá esse cara? Jabral, Jabral... Não tinha o Jabral aqui, não tinha? Ué, não tem mais. É o... Vamos desfotar ele aqui. É o cliente fedorento do Stefan. É o Jabral. Ok. É o Jabral. Só que ele não tá a cabeça na mão. A cabeça tá em cima da mesa. Ele tá lá meio que te contando algumas coisas, escrevendo num papel, sabe? Ele tá lá meio preocupado. E você vê um cachorrinho no pé dele, roubando um osso. Esse cachorrinho que você vê é esse aqui. E... Esse aqui. Ah, Caio. Se fosse pelo menos um pinch. E ele tá lá, tipo, meio que se enroscando na pedra do dono dele, roubando um osso, sabe? Eu tô começando a ter sérias dúvidas sobre o que a gente vai fazer aqui. Né? Tá, tipo, da posição que eles estão ali, alguma chance de pegar eles de surpresa? Cara, você tem que entrar na casa. Fazer qualquer coisa, né? Sim, eu sei. Você acha que se abrir a porta, não tem como ele não perceber que você abriu a porta. A porta não tá aberta? A sala é muito pequena. Não, a porta tá trancada. Você vai ali pra uma janela. Isso é janela? Vai ali numa janela. Isso é uma janela. Ah, tá. Onde que tá a porta? Onde tá a porta? A porta tá aqui. Você não tá pra porta? Aqui, ó. Ah, isso aqui. Tem um caminho de pedra aí. Beleza. Tá, eu só venho até aqui. Porém, eu venho até aqui. Puxo o cachorro aqui pra trás. E saio daqui de trás, depois cheio de sangue, e vou até o pessoal. E vocês veem o Dalek chegando a vocês banhado em sangue de cachorro? Um a menos. Ah, lá dentro da casa aparentemente tem um cachorrinho e um cara. Não, aparentemente não estão muito ligados no que está acontecendo aqui. Eu viro pra mulher. Onde é que fica o cachorro? Provavelmente no escritório dele. Ela aponta pra aquela casa desiluminada lá na frente. Ou seja, exatamente onde o cara tá. Exatamente onde ele tá. Ah, sabe se existem outras pessoas aqui? Ah, sabe se existem outras pessoas aqui? Alguém tem na onde local? Talvez. Tem. Olha, você sabe que esse tipo de lugar costuma trabalhar à noite. Por conta dos cheiros. E por conta do pessoal que vem entregar os produtos químicos que eles utilizam. Os gomb farm, que eles chamam. Que é o pessoal que vai de vala em vala, de pinique em pinique, coleta o material e vem entregar aqui no cortume. E esse pessoal só trabalha à noite. Tá, então eles estão aqui ou eles estão vindo pra cá? Você não sabe. Não estão aqui, sabe? São pessoas que teoricamente vão nas cidades, coletam o material de vasos sanitários que não existe, né? Olha, esse pessoal é mal mesmo, matando cachorro. Lá no Twitch. Coletam os resíduos dos vasos sanitários. Mas não existe. Eles ocupam as valas, os piniqueos e jogam até aqui. Essas coisas aqui. Você acha que tem onde desaparecerem eventualmente? Tá, é... Só falo pra eles entrarem e fecharem o portão. Pra não darem na cara aqui, enfim, o vadido. Enquanto a gente estiver aqui, pelo menos. E... Tem portas pra cá também, Caio. Dá pra saber, meus alunos, o que que é? Tipo, dá pra abrir elas sem fazer barulho? Olha, não vai fazer barulho que tem um portão, obviamente, né? Dá pra abrir e ver que tem... Ah, umas pontinhas aqui. Dá pra abrir e ver que tem grandes problemas. Ah, eu tento abrir só pra ver se tem alguma coisa lá dentro. Se tem gente lá dentro. Algo assim. Tipo, tenta ouvir primeiro. Antes de abrir. Olha, eu vou falar uma coisa pra você aqui. Se tu coloca o ouvido aí na porta, né? Ficou ouvindo, ouvindo, não tu não ouvi nada. Só barulho da noite mesmo, cigarras e coisas... Então, eu tento abrir ela devagar. E, tipo, ela não tá trancada nem nada. Você só abre ela numa boa. Armadilha aqui perto? Trancada. Parece que não tem nada não. Parece que tá numa boa. Tá, eu entro. O que que tem nessa sala? Essa oficina é uma estrutura arejada de tamanho considerável. Com portas amplas e uma boa ventilação. Ferramentas estão penduradas em fileiros organizados nas paredes. Com destaque para um notável conjunto de largas facas. Parecidas com serrotes em miniatura. Vários raspadores de couro inclinados. Queriam pequenas ações de trabalho no local. Juntamente com cubas, estantes de secagem e inúmeras caixas e caixotes. Um... Raspador de couro é isso aí que você tá vendo, sabe? Esse desenho que eu mandei aí. É basicamente um lugar onde precisa colocar couro pra raspar. Pra tirar os resíduos deles, sabe? Os pelos, as gorduras, etc. Depois que ele passou pela química lá atrás. E tipo, você vê várias facas penduradas na parede. Várias camis de couro, né? Não facas, exatamente. Várias caixas aí. Tipo, o lugar é parece uma oficina. O trabalho pesado é feito, digamos assim. Tá, eu pego algumas facas pra mim. Pega algumas facas. E vou outra pessoa. Pra avisar que realmente só tem o cara lá dentro. O cara tá armado. Ele parece ser armado. Você viu uma besta lá dentro. Tem uma besta perto dele. Mas não acho que ele vai conseguir atirar em ninguém. Qual que é a gente vai chegar? O que vocês pretendem fazer? Não acho que vocês vão conseguir chegar até lá sem chamar muita atenção. Enquanto isso eu vou pro outro lado, Kai. Eu não quero estar junto com eles quando a merda começar a rolar. Será que vai dar merda? Vocês entram? Você fecha pra um portão? Ele faz uma barulha pra fechar? Pra fechar não. Pra abrir ele fazia porque ele caía no chão, sabe? Puf, seria um impacto. Se fechar é só, tipo, encostar o portão e puxar a alavanca de novo pra prender a corda. Não é nada muito complicado de fazer. Beleza. Eu vou pedir pra vocês falarem em stealth. Só de sacanagem. Vai que o cara não percebe, né? Eles têm penalidade por causa da casa. Mas vamos lá. Podem rolar stealth aí. Só pra saber uma coisa. A porta tá trancada? Você não sabe falar. Eu rolei álcool, cara. Beleza. Enquanto vocês estão entrando aí na casa, né? Pô, umas três, cara. Vocês pisam numa poça aí. Dá uma escorregada, sabe? Que faz a água. Aquele barulhão. Meu Deus, meu Deus. Minha licença, vocês não perceberam. Porém, vocês ouvem um barulho vindo da casa. O cachorro mordou ali. O que foi, Ark? O que tá acontecendo, Ark? Será que chegaram o pessoal que veio entregar a mercadoria? Vamos ver. E, tipo, você percebe o barulho lá dentro da casa, né? E você percebe que a porta vai ser aberta. Vocês querem fazer alguma coisa enquanto isso? Vocês têm alguns turnos pra se preparar. Pelo menos dois. Prepare um charge pra quando ele abrir a porta. Bem, o que resto de vocês faz? Eu tô em stealth ali, tipo... Eu nem tô te vendo falando onde você tá. Tá debaixo de cachorro morto, né? Tá, beleza. Agora eu tô te vendo. O que o resto de vocês faz? Eu vou ficar preparado aqui pra ficar mais pra frente. Isso aqui é um palanque de alguma coisinha? É um palanque. Eu vou ficar espontinho aqui no palanque. Embaixo do palanque. Embaixo do palanque. Embaixo do lado do palanque. Beleza. Começa. Peras? Eu vou... Dar um passinho pro lado aqui. E quando ele aparecer na porta, eu vou jogar Slumber. Beleza. Teras? Eu vou ficar com o martelo nas mãos, tipo... Eu não vou intimidar. Eu vou chegar... Tipo, na hora que ele aparecer, eu vou falar, tipo... Caso caiu, por exemplo. Slumber... Trinta feats? Sabe me dizer? Ou é quarenta? É trinta feats. Tem um pouco mais pra frente, só. Tipo, aqui, ó. Se eu conseguir pegar ele. Delícia. Só andar um pouco mais pra frente. Se não, você não conseguir pegar. E, tipo... A porta abre... E sai... O jabral. E o cachorro dele. Então, tipo... Vocês veem... A... A arque. Que é esse cachorro aqui. Eu não lembro a raça desse cachorro. Peraí. É... É um cachorro inglês, se eu não me engano. Ele é um... É... É isso mesmo. É isso. Vocês vão mirar, né? Tá. Tá, sim. Então, sai esse cachorro aqui na frente. E ele, o... O jabral, sai logo atrás. Com a besta na mão. E olhando pra vocês, assim, meio, tipo... Surpreso, né? E ele falando. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? E... Pode usar as ações preparadas. As ações preparadas aí. Eu ia atacar ele. Tipo, weird stuff. A Melissan vai... Dá uns numbers. Não pode... Aí é o cara que tem que falar o teste dele. Ah, então. Basicamente... Tipo... A Melissan tentou... Tipo, azarar o cara pra ele dormir lá, né? Ele, tipo... Deu umas bobeadas, assim. Mas ele aguentou. Ele... Piscou o olho, assim. Eu meto ao fim. Ou... A... O... Azalação dela. E isso, o Dalek pode dar ataque de oportunidade dele. O ataque de surpresa dele. Ok. Chega por trás dele e já tenta passar a... Uma das minhas adagas no pescoço dele. Por trás. Isso não é um... Cudegrat, tá? Eu sei. Mas ainda é um sneak, certo? Sim, ainda é um sneak. Tá indo. Eu acho. Tem mais dois de Dalek. Você acertou, você causou... Oito de Dalek. Então, você, tipo... Vai tentar dar um corte pra Gabriela. Então, ele se vira, assim. Mas você vai dar um corte feio ainda no peito dele, né? O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Nisso, tipo... Nisso, eu saio da frente do cachorro morto dele. Ele veio pro cachorro lá e não... Mostra o cachorro pra ele e dá um sorriso. Você é o próximo. Você olha ele, assim, tipo... Uma mistura de raiva e tristeza dele, né? Porque... Vocês mataram a... A Abby! Ele brava, assim, pega a besta e já solta pra você. Matou o outro. Matou a Abby. A Abby. Ah, tá. Eu achei que ele tinha atacado o... Cara. É, ele atacou o cara, mas ele matou o cachorro antes, né? Lembra que... O cachorro grande. Mas não era o... O grande, não. Ah, não. É a arte. O pequeno. É a arte. É o outro. Beleza, aí... Alguém quer falar alguma coisa? Você ia dizer alguma coisa? Antes, Estefano, você disse que ia... É, eu só vou virar pra ele, tipo... É, você só tem uma chance de fazer ele escolher certo nesse momento. Tipo, e eu vou... E aquele movimento, sabe, que, tipo... Segurando o martelo, vai se vir pra baixo? Isso aí, isso aí. Ele fala, nunca, nunca deixarei que vocês, matadoras de cachorros, ficam impunes. E assim nasceu na Sonic Inimigo. O Dogman, né? Ele vai vestir uma roupa de cachorro agora. Pode errar se tiver pessoas, todo mundo. Sei lá, cara. Eu tô me sentindo meio que roubando o doce de cachorro. É mais ou menos isso, cara. Então, chegar aí... Você é como Anakin, mas é a Ana, tá? Beleza. Beleza. Anakin, o gato. Vai lutar contra os cachorros, porque ele é um gato. E o gato vai ter que botar contra cachorro. Falta... Todo mundo rolou? Todo mundo rolou. Falta os cachorros agora. A Ark. E o Jabral. Primeiro agente... É o Faltz. Meu Deus, o que aconteceu com essa rolaje? Eu tirei um... Não, não é porque a Ana não ocupava o doce de bônus na iniciativa do meu fight. Tá. Ah, onde tá isso? Enquanto de destreza. Ah, tá. É na destreza... Acho que você tem 10, você tem 12. Ah, não. Tá contando assim. No destreza, tá certo. Beleza. Falcos, você é o primeiro. Ele tomou o gosto pra matar o cachorro. Por favor, renda-se. Olha, você percebe que ele tá realmente muito bravo. Tipo, parece que não vai se render. Mas ele tá um pouco fora de si, sabe? Depois de ver o cachorro dele morrendo. Ou ele é morto, né? Não morrendo. É. A Kimri fala... Ele já viu nossos rostos? O único jeito agora é matá-lo. Como se eu fosse deixar ele vivo. Eu olho com o meu EVY pra ela. Ah, cara. Essa vez eu não faço porra nenhuma. Eu vou ficar aqui parado. Flanqueia. A Ark vai morder o Dalak. Vem até aqui e tenta morder o seu pé. E fica... Quanto, você se abre? 21. Só que eu tô flat footage. Pera aí. Não tá. Se a gente não tá ouvindo surpresa, você tá flat footage. Ah, então tá. Não precisa ser necessário dizer que você, tipo, que ela te errou. Teras. Charge! Tio Glorious, Tio Glorious, Gatão. E sai o carecão com o martelão na mão pra bater no dono dos cachorros. Ai. Ai. Que desperta, cara. E... Aquela mais tala no peito do cara. Você vê ele guspir no sangue. Maldito. Oi, aguenta bem. Gellius. Eu posso sair correndo até lá e bater? Pode, pode dar a menor investida. São 35 feet. Dá, tudo bem. Você vai dar 40 feet. Então eu vou até aqui e bata nele. Sai correndo o Geryl, uma espada na mão escuda na outra. Ataque normal? Você que escolhe, você pode escolher qualquer um dos dois. Ah, então. Beleza. Como você deu a investida, você tem um bônus de mais 2, né? Ele não agiu ainda. Ele não agiu. É verdade, ele tá pra te proteger também. Então você chegou e deu um corte no braço dele. Ele tá bem machucado, mas ele ainda tá fino e forte. Dá, Alec? Ok. Não sei. Pego as duas adagas, tiro a outra da bainha e bato com as duas nele. Você tem que draw? Ahn... não. Então, beleza. Essas adagas não são movimentos pra isso, né? Tudo bem. Você tem que dar um ataque só, provavelmente, nesse caso. Tá... Eu pego a minha ação de movimento pra pegar a outra daga e ataco com a outra. Se isso for apenas uma maneira de dizer que você vai ficar mais estádio, tudo bem. Você pode dar as duas agarras na mão, se for o caso. Ah, então... Decide, Kyrie. O que eu faço? Você tava com a daga na mão ou não tava? Essa é a pergunta. Provavelmente, mas... Então, tudo bem. Então, você não sacou a daga. Isso foi só um flavor da hora de descrever. Pode atacar. Flanqueando com teras, né? Tá flanqueando com teras. Ok. Bem... Eu acho que você tá bom. Deixa eu ficar aqui. Ah, Fatfoot é de... beleza. Acertou. Então, 3 mais 3 mais 2 mais 7. Foi esse o dano. Tipo, cara, ele tá muito machucado. Muito machucado. Sei lá, sabe? Todo cortado nas costas dele. Cortado pelo Dalek. Cara, quantos níveis esse NPC tem, velho? Eu acho que ele tá muito machucado. Muito machucado. Cara, quantos níveis esse NPC tem, velho? Tem um corte na barriga do Teras. Um corte no braço. E o cara tá, tipo, muito machucado. Praticamente morto. A vez dele. Ele dá um... a gente pra trás. Ele mira a... a besta dele. E o Teras, que é a única pessoa que ele... Arma de distância? Arma de distância. Vai causar um ataque de oportunidade. Nenhum dos dois, porque ele tá com cover, na verdade. Ah, ok. Ele tá na casa aqui. Ele dá um passo pra trás e dá um tiro em você. Você também tá com cover dele. Não é arma de distância. Pode vir daqui, então não tá. Então ele consegue te atacar. Deixa eu ver aqui. Ele dá um tiro, cara. Quantos você é mesmo, Teras? Dezoito por uit 떡 connaírião. Dezoito eu acho, ou de novo? E ele carrega.. e a cabeça dele dá um tiro. E você vê uma flecha ainda na sua correção, assim. Você acha que vai na sua cabeça. Aí você dá uma divisadinha pro lado, pega no ombro, de rastão, assim... Eu preciso casar 1 de dano. Uau! Besta tem esse problema, né? Tipo, é um D10 puro. Pode vir muito bom ou muito bosta. Melissan... Ela vai dar uma empolada nesse cara. Ela sai um pouco. Eu ando um pouco aqui pra frente pra ter a área pra ele. E encaro o cara. Vou rolar o Will dele. E ele passou. Ele já tem penalidade em C.A. Beleza. Fawkes. Você tá vendo lá a galera dando um montinho no cara? O cara é resistente lá, lutando com todas as forças dele. Eu ando. E aí, gente? Já terminou? Já acabou, Jéssica? E você percebe que não. Eles tão lá batendo no cara. Ainda o cara fugindo, tirando. Eles do Ark. O Ark tenta morder o Dalek. Ela morder os pés do Dalek. Ele erra. Só levanta o pé e nem sente nada. Teras. Se eu andar pra frente, eu consigo bater nele? Consegue. Se eu andar pra cá, consegue. Tá vendo ele. Tá na cara dele. Nossa, ele tá com um Q1 de vida. Olha. Muito próximo disso. E beleza. Be gone. Pega o seu martelo e pux na cabeça dele, sabe? Você vê ele guspindo dente e sangue pro lado. E indo junto com o martelo, sabe? Tipo, caindo do chão. Uma poça de sangue, gente, com a boca dele. E ele está inconsciente. Você fez o espelho errado. O que vocês fazem agora? Flank no cachorro e atacam. E o cachorro? Ah, é verdade que é um cachorro. Esqueci do cachorro. Ah, um monte de cachorro. Cara, vocês matam o cachorro. Vocês deixam ele fugir e matam o cachorro. Ah, deixa o cachorro fugir. Ele não vai fugir muito tempo. Eu estou atrás dele. O gato mata o cachorro. E, tipo, as extrucidas vão o cachorro, sabe? Se ele sai correndo, sai correndo atrás dele. Tipo, ele não sai correndo. Ele vai lutar, proteger no dono dele. Então, ele vai lá perto do dono dele. Sabe aquele cachorro pequeno, rosnando pra quem chegar perto? Até que você vai lá e pux! Dá um corte no cachorro e ele cai. E, tipo, vocês estão aí. O cara não está morto ainda. Está apenas inconsciente. Eu estou, tipo... A gente vai precisar dele vivo, senão eu vou quebrar o creme dele. Aqui, o Emilio falou. Ele viu nossos custos. O melhor é matá-lo mesmo. Splosh! E o martelo sobe, o martelo desce, e o olos voam. Pô, coisa desnecessária. Ok, eu só estou feliz carregando o cofre dos cachorros indo em direção aos poços e jogando eles lá. E, beleza, tem dois cachorros no meio dos resíduos químicos pra fazer o couro, né? A urina das pessoas aí. E vocês estão aí. O que vocês fazem agora? Eu vou entrar no coraco. Beleza. Esse lugar é um escritório, basicamente, né? Modesto, prova a verdade, mas bem ajeitadinho, digamos assim. Então, aí dentro vocês veem várias ferramentas antigas feitas de bronze e um par de peçaria de couro estampadas. Decoram as paredes desse pequeno e rústico escritório. Um pé de porco bem ruído encontra-se em um dos cantos. O cachorrinho estava roendo esse pé de porco. Agora ele não está mais. Agora ele está boiando no meio do xixi lá fora. Fora isso, tem uma mesa aqui com vários papéis em cima, né? E perto da mesa tem uma caixa, basicamente. Parece uma espécie de cofre, sabe? Essas ferramentas valem alguma coisa? Olha, você tem appraise. Não tinha podre skills sobrando. Alguém tem appraise? Eu acho que eu tenho, calma aí. Não. Pelo menos era uma das dúvidas de skill que eu estava pensando em pegar. É no outro grupo, no grupo do Hells Vengeance, do Hells Vengeance, ninguém tem appraise. Ninguém sabe quanto vale os itens. Praise tem, tem um ponto. Rola? Pode rolar. Ok. Beleza, Rafael. Elas valem sim. Deixa eu ver quanto que valem. Olha, você olha aí de maneira geral a casa, né? E você acha que... O conjunto das ferramentas, de maneira geral, vale... Quanto? É... 200 GP. Tipo... E as tapeçarias, que tem ali as duas, cada uma vale 200 GP também. Só que as tapeçarias são um pouco, como posso dizer, desconfortáveis de ser carregadas, sabe? São mil grandes. Ferramentas não. Ferramentas dá para levar de boa. Você vai querer pegar alguma delas? Não sei com vocês. Mas... Eu quero uma parte nessa história. Não estou trabalhando de graça também. Primeiro, todos os lucros. Vocês pegam as ferramentas? Eu só quero ver que raios tinha no caixa de tão importante assim. Beleza. Além de papéis aí em volta, que parecem ser contabilidade, pedidos, entregas... Coisas tipo, normais de um efeito comercial. Tem o que parece ser uma caixa forte, né? Um cofre aí com... Que é só que ele está trancado. Quem olha para aquilo, tira uns toolkits. A menos que o Dalek queira fazer uma coisa, ela vai tentar abrir. Eu abro. Deixa eu! Eu não confio não. Tudo bem. Eu também não. Justamente por isso. Ok. E daí ela começa... Você tenta roubar alguma coisa da gente. Da gente. Você só sabe, né? Olha, assim... Eu trouxe vocês aqui, seus idiotas. Parem de começar. E ela começa lá a mexer na caixa, sabe? Com as ferramentas de geladino. Mexer no cadeado, mexer ali... Até que... Ele abre. E aí, dentro... Tem um monte, um monte de saquinho de couro com moeda dentro, sabe? Bem organizado. Então, tem tipo, moedas juntas de vários valores diferentes. Tem conjuntos com 10 moedas, conjuntos com 5 moedas. Então, está tudo muito bem organizado. Aí, aqui, ele começa a contar, assim, de maneira geral. E... Ela termina de falar 800 GP. Então, tudo isso... Olha para um... Um trabalho vagabundo e medíocre... Para ladrões comuns. Ela olha... Quem der ladrões comuns conseguisse um trabalho desse o tempo todo. Você realmente não entendeu a motivação, não é, Fawkes? Ela olha, assim, para você. Não. Sabe aquela cachorra ali? Ela aponta para cachorro boiando no... No... Oi? Não, não. O nome dela era Ark. Era uma piada. Em relação ao Ark Barão Fats. Barão aqui da... Da região de Long Acre. Esse cara aqui, ela aponta para o corpo do cara ali, de olhos esmagados no chão. Ele, na verdade, era uma espécie de... Pessoa um pouco revoltosa, que gostava de incitar as pessoas a desrespeitar o governo e as leis. A nossa missão aqui era acabar com o dinheiro dele. Porque ninguém segue um homem pobre. Aparentemente, ninguém vai seguir um homem morto também, pelo jeito. Uau! Então, a gente pode dizer que... Não é sobre o dinheiro. É sobre enviar uma mensagem. Exato. Sobre calar uma voz. Talvez um pouco demais. Ela olha para o corpo do cara. Tem umas baratas passando perto do crânio dele, emmagado. O problema é que agora ele não está reconhecível, né? Ninguém vai saber se realmente a gente matou ele ou não. Eu acho que vão saber que ele está morto. Certamente ele não vai aparecer na cidade por algum tempo. Bem, o dinheiro fica para o meu patrão. Ela pega a caixa. O resto podem pegar, se quiserem. Ele não se interessa por isso. Ok, eu estou lá em cima do muro, lá. Tentando ver se vai chegar alguém, não. Meio que de escolto. No stealth. Caio. Oi. Eu estou pensando com os meus botões. Eu acho que eu quero matar essa mulher. Por quê? Passou pela minha cabeça. Como ruim essa ideia? Olha, você sabe que ela teoricamente tem um patrono poderoso. É grande resposta que o patrono é poderoso. A gente vai conhecer ele de um jeito ou de outro. Você acha que ele pode não levar muito bem vocês matarem ela? Mas você não sabe quão poderoso ele é nessa questão. A pergunta é, a gente vai quebrar o Adventure Path se a gente fizer isso? Não necessariamente. Mas provavelmente vocês vão ter um problema para explicar com o cara. A gente só quis tomar o lugar dela, porque fala sério. Paciência, jovem gafanhão. Paciência. Muito bem. O que vocês querem fazer? Enquanto eles não decidem o que eles vão fazer, eu estou ali vigiando para você achar. Tem mais alguma coisa valiosa? Tem as ferramentas e as caçarias. As ferramentas valem 200gp, todas juntas, é uma coleção de ferramentas. Só que você pega a ferramenta e vê que tem as iniciais do cara nelas, todas elas. JL. Então, pode ser que vocês venderem para um comerciante aqui de Longueiro, que é uma cidadezinha pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Pode ser que os caras se achem tanto quanto suspeito. E tem as caçarias, que só são um pouco desajeitadas para levar, mas não tem nada marcando elas. Não tem porra nenhuma de valioso e fácil de ser vendido aqui. O único dinheiro que tinha é o que a mulher está levando por conta própria. Mas se o cara está morto e ninguém segue um cara pobre e ninguém segue um cara morto, acho que ela não precisa mais do dinheiro também, não? Ela fala, ordem do meu patrono, ele queria o caixa. Eu não comentei nada com ela. Ah, tá. Eu estou falando só entre os meus. Então, as pessoas precisam. Quem vai jogar isso vai ser o patrono dela. Eu vou pegar o heavy problem do cara. Verdade, tem os lutes dele especificamente, né? Tem os lutes do cara. É verdade. Tem isso. Deixa eu pegar aqui o que ele tem de itens. Enemies. O cara. Enemies. Não tem muita coisa para falar a verdade. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de usar. Ó, ele tem um Masterwork Heavy Crossbow. Com atualmente 9 volts. Porque eu dei um tiro no cara que tinha a chave para o negócio, mas só agora se lembrando de eu pegar. Ele tem uma armadura feita de cor. É basicamente uma studded leather. Só que ela tem um formato meio tipo de uma vental de ferreiro, sabe? Um pouco diferente do normal. Fora isso, ele tem uma poção de curar ferimentos leves e uma Thunder Stone. Uau. Caso alguém tenha um Pikachu aí é só usar que ele vira Raichu. Ok. Espera aí. Você vai pegar alguma coisa aí da sala? As ferramentas? As ferramentas? As ferramentas. Beleza. As ferramentas eu estou pegando uma boa, né? Agora, as tapeçarias, quem está carregando elas? Eu carrego. Beleza. Então você está com elas aí atrás de você. Você prendeu elas e tal, né? Prendeu elas. Parece uma picareta levar para casa. Terraria, né? Vocês querem explorar mais alguma coisa na casa? Vocês querem ir embora? Você percebe que a Kimir, depois que ela pegou o dinheiro, ela está meio tipo foita para ir embora, sabe? Você percebe? Vamos, vamos. Pode ser que chegue alguém. Vamos. As peças de couro valeriam alguma coisa? Devem valer alguma coisa. Devem valer alguma coisa. Vocês veem aqui na frente, né? Ou a, digamos assim, a oficina do cara, né? Onde ele fazia o couro. E aqui atrás tem um lugar onde ele colocava as coisas prontas, né? Para mandar, né? A mercadoria pronta. Tem umas caixas aqui em cima também. Dá uma olhada, então, nessas caixas. Alguém dá uma olhada no lugar. Beleza. Então, enquanto você está olhando nessas caixas aí, você encontra uma caixa, né? Tipo, endereçada para... Cadê? Cadê o nome do lugar? Ele está escrito aí. Remesiana... Melissa Remesiana. Estou escutando uma caixa aí. Remesiana é uma cidade aí próxima de Long Acre. Digamos assim, uma cidade grande. Próxima de Long Acre. Bem maior que Long Acre. A caixa está fechada, placrada, bonita, sabe? Tem para quem que ele vai mandar isso? Ou só a cidade? Só a cidade. Melissa Remesiana. É só falar isso. É uma verdade. Eu não acho que ele vai entregar essa caixa mais. É uma verdade. É uma verdade. Talvez eu não entregue mais nada. Mas a gente pode entregar. A gente pode vender como se fosse representante do caixa. A gente não sabe se ela já foi paga. Não, a gente cobre. Ou a gente vende o quanto não é. Cara, ele tem um log de venda? Alguma coisa assim? Um livrinho? Tem. Certamente tem. Pega para analisar. Beleza. Você percebe que não foi feita a venda ainda. Tipo, eles só encomendaram. Não pagaram ainda. Eles vão pagar quando eles verem buscar os componentes. E tá falando o que foi vendido aí. Tá falando aí. Foi... Foram... Deixa eu ver aqui. Oito suítes de armadura de couro. Oito suítes de armadura de couro. E uma suíte de armadura de couro de Steaded Ladder de ótima qualidade. Tá, oito suítes de software de Steaded Ladder Armour e uma Masterworks de Steaded Ladder. Exato. Ok. Hora de baixar o Skyrim aqui. E quando vocês estão aí saqueando o negócio, né? Vocês ouvem alguém gritando lá fora. Isso aqui tá cheirando uma merda! Aí vocês ouvem alguém respondendo. Cala a boca, velho! Você enfiou a mão naquele buraco pra pegar a porcaria da merda! Para de falar disso! Por onde eu vim? Qual seria a dificuldade de quebrar um pedaço a mais pro pessoal sair de boa? Ah... Não é fácil, não. Tem a dureza do negócio. Tem que bater pra quebrar mesmo. É palha? Não é fácil, necessariamente. Não é palha. É tronco. Ah, tá. Esse tronco é palha. Ah, sei lá. Foi paliçada. Eu achei que tinha palha. Paliçada não é de palha. Ok. Aparentemente os... Pessoas que trabalham aqui chegaram. Ih, vocês veem o barulho de um carrinho, sabe? Correndo assim. Chegando perto do portão. Eles dão... Oh, de casa! Ei, a gente trouxe a encomenda! Ando lá que tá fedendo! A gente pode matar eles também. A gente pode matar eles também. Aqui em que a gente falou. Ou a gente sai sem eles nos verem ou matamos eles. É a única solução. Eu consigo sair de boa, mas matar eles parece ser uma solução tão melhor. Ah, eu abro o portão, peço pra eles entrarem. Quando eles entrarem, a gente fica em cima deles. Beleza. Sobre o portão. Só vim até aqui no portão. Tô de stealth no canto ali. Beleza. Eu tô ouro observando. Só. Beleza. Carroça. E abre o portão. Porque ele cai. E vocês veem um par de velhinhos. Com uma carroça. Pronto. Primeiro a gente mata o cachorro. Nós vamos matar velhinho. Cadê a dona de casa com um carrinho de bebeia, cara? É isso que tem peles malhinhos pra se fazer. Com uma carroça cheia de potes de barro, né? E vocês abrem a porta e eles dão de cara com um tiflin mal encarado, todo cheio de sangue. Eu tô stealth, tá? Ah, você não tá aí? Beleza. Tá de cara com um careca, mão encarado, com biolos por lá e pra cá. Com um martelo na mão. Ah! O que aconteceu aqui? Que merda é essa? Espera aí que eu vou mostrar pra você o que aconteceu. E eu vou dar uma martelada. Martelada no chão? Não, nele. Ele tá aqui na frente. Tá vendo como que tá o negócio? Deixa eles entrarem. Cara, não te acha que eles entraram aqui. Beleza, então... Não sei, gente. Basicamente. É tipo... Eu ia deixar eles entrar, mas eles não entraram. Eles acharam suspeito, né? Tipo, a galera que eles nunca viram antes. Eu não tenho caduja pra falar de fato. Você não tem caduja pra porra nenhuma. Eu até tenho skill, mas caduja não tá faltando. Então rolem. Ok, velho. Tá. Ajo com uma porta. Caramba, a porta abre e fecha pelo menos. Acho que você nem isso. Ajo com uma porta abre e fecha pelo menos. Aí os velhinhos tiram tudo 20 e matam a gente. Já rolaram todo mundo. Falta menos sangue. Ela pega um dos potes que tem em cima da carroça e joga no Teras. Sai daqui, seu desgraçado! E, pá, atira. Olha o crítico. Beleza. E, tipo, ela acerta, cara, a sua cabeça. É um pinico, cara. Ele tá saltando de elmo no momento. Tipo, ela caiu na sua cabeça e, tipo, ele caiu bem na sua careca e, puf, sujou você inteiro. De erva. Merda e urina. Ih, agora rolo fortitude pra você ser oculto, peraí. Beleza, só isso. A próxima agir é o Dalek. Eu não sei se eu ataco ou se eu fico rindo. Eu vou pra frente atacar. Aaaaaah... Tipo, eu já tô com os dois adagas em mão, já, já tava esperando eles e... Vou pra frente, vou em cima do cara que não agiu ainda. Aí o vadinho fala, ô diabo, o que é isso? É um diabo mesmo! E vem até aqui. E dá um ataque nele. Bora eu atacar. Você acerta, você causou 5 de dano e você mata o cara. Você chega aí e... Faz um corte nele e cai. Melissan... Nossa! Tá bugado os bagulhos aqui. Os macros, tipo, apareceram todos juntos de uma vez. Falei que esses scripts estavam bizarros. Não, eles não estavam ativando, agora ativa tudo de uma vez, sabe? Todas as vezes que eu cliquei pra ativar, não foi. Aí, tipo, de repente foi todos de uma vez. Ela vai observando. Ela andou e vai ficar observando. Ela andou e vai ficar observando. Beleza. Fawkes. E aí, você não vai lá fazer parte do seu serviço não? Se for mais pra Kinry? Ah. Ela fala... Se você quiser eu vou. Ah, eu não tô. Eles te veram também. Ela vai agir por último. Ela vai agir por último que não é uma organizativa dela. No velhinho. Beleza. Cacete. Tá do velhinho. Tá do velhinho. Não, eu tô dois velhos, na verdade. Ah, chega ali. Ah, tá. Ah, ele deu um ataque. E você vê lá o Gellys correndo com a espada em mão pronta pra dar um charge e dar um corte na velhinha. E, nossa, cara. E ele decapita a velhinha. Você vê a cabeça dela rolando, caindo no carrinho de merda lá atrás, sabe? Nos pinico. É, né? Jogar pinico na cabeça dos outros. Você joga a cabeça no pinico. Olha só. Ele se inventou o golfe, né? Nesse caso, eu acho que é o cricket. Ih, meus velhinhos morreram. Ah, bota os corpos deles aqui pra dentro. E vambora. Ah, pega a carroça deles pra levar os tapetes. Pra levar tudo, né? Tapetes, as cascas, qualquer couro que fica sobrando. Querem fazer a noite. Levar tudo. E a gente ainda ganhou uma carroça. É uma carroça cheia de pinico, gente. Tem que ter medo de tirar os pinico. Não tem mais nada. Só tirar os pinico. Então, vocês tiram os pinico, jogam os pinico aí. Jogam em cima do corpo das pessoas que vocês mataram, né? E pegam os dois tapetes, pegam as caixas aqui que tem couro, né? Tipo, uma das caixas tinha couro... Como eu falo, tipo, tinha coisas de couro prontas. A outra caixa tinha couro cru, né? Mas tem uma quantidade equivalente a 200 GP em couro cru, sabe? Couro raw. Vocês podem usar pra vender ou fazer alguma coisa. Então, vocês estão levando aí, tipo... As duas tapetes, cada um valendo 200 GP. As ferramentas do cara que valendo 200 GP. Os cinco Leather Armor e um Stead Leather Masterwork. E, tipo, couro cru, o valor de 200 GP. E vocês colocam na carroça e vão indo até... Bem, a Kimri fala que... Bem, agora é que acabamos aqui. Vamos até a casa das cinzas encontrar o meu patrono. Sigam-me. E ela novamente se embrenha por entre a floresta, as estradas aí em Longay Creek. Até que ela finalmente chega no que parece ser uma mansão. Uma mansão meio que queimada aos arredores da cidade. Eu tô pegando carona na carroça, tá? Então, tipo... Vocês tão vendo aqui? Todo mundo tá enxergando? Alguém tá sem visão? Tão vendo. Olha só, pra variar, o Stefan tá sem vida e sem nome. Eu vou puxar ele de novo. Eu tô sem eu aqui. Eu não me engano. Uff, agora você se vê. Todo mundo aí? Falta contratante. Na verdade, falta ela. Ela tá lá dentro, eu acho. Não, não tá, não. Kimri tá aqui. E vocês veem essa mansão abandonada, sabe? Praticamente uma casa sedutiva de terror. O que restou desta mansão parece que pode desabar a qualquer momento. Mostrando as cicatrizes de um incêndio de décadas atrás, a casa está enegrecida e balança sobre o peso do terceiro andar que desabou. Então, tipo, tinha o terceiro andar na casa. Ele tá totalmente, tipo... Caiu, né? Pra dentro da casa. Tá meio que... A casa tá um pouco desequilibrada. Vocês ouvem uns rangidos na casa. Andando. Janelas quebradas não representam um obstáculo à profusão de vinhas que escala cada tijolo e invadem cada cavidade. Pilares encurvados e uma varanda de granito rachado levam até uma porta empenada. Tem um batente enferrujado em formato de uma cabeça de javali. Então, tipo... É uma condição abandonada, com vinhas entrando por tudo quanto é canto, né? E, tipo, aqui na frente tem uma porta empenada. E na batente dela é a cabeça de um javali. Aqui ele fala, vamos entrar pela janela, é mais fácil do que abrir a porta. Vem. E ela vem até aqui e se enfia por essa janela. Puf. Eu olho assim... De lado pros outros... Faço um sinal de... Primeiro vocês. Eu só dou um pulo direto com o Acrobatics pela janela e... Pula pra frente. Mesmo. Seu demoniozinho não morreu, tá ótimo. Pronto, pronta-se. Vem. E vocês entram ainda da casa, né? Cá, eu vou ouvir o Anaquinha de novo pra ir fazendo. Anaquinha tem que puxar tudo de novo, na verdade. Tem que fazer a ficha dele depois. E vocês estão aí No que parece ser o resto De uma sala De estar, por assim dizer Pedaços de móveis desgastados Se encontram nesta sala Em meio ao cheiro sufocante de poeira e cinzas Abaixo de um manto Coberto por garrafas de whisky vazias A lareira mostra Nossa, estou no do Max A lareira Mostra sinais de uso recente Um busto queimado E quebrado De um querubim de olhar curioso Os encara do alto de um dos arcos Que conduzem ao interior da mansão Então é uma mansão bonita Cheia de enfeites Agora está tudo destruído Devastado E aqui na lareira Tem o que parece ser O que eu falei Um manto Um cobertor Cheio de garrafas de whisky em cima Vazias E aqui me falou Vamos para o segundo andar Venham Por acaso Seu contratante é um bebum Ela fala Essa aqui é uma casa abandonada As pessoas vêm aqui para beber E fazer outras coisas Se é que vocês me entendem E onde está o nosso O elosto Eu espero que daqui a dia Eu não vejo essas coisas Aqui no segundo andar E tipo Ela sobe a minha escada aqui Está vendo Tem uma escada aqui Ela subiu Tipo Vocês veem vários estroços Aí pela casa Coisas que caíram Vinhas E ela sobe essa escada aqui Chega No segundo andar Ela está carregando Uma tocha Que ela acendeu Vocês sobem aqui Para o segundo andar E tipo A cena aqui É desolação total Nesse segundo andar Sabe O terceiro andar Não existe mais Então Está tudo aberto Com exceção Dessa sala aqui do lado Aparentemente tem teto ainda Mas aí está tudo aberto Tudo aberto em cima Tem estroços caindo Para todo quanto é lado E ela vem até Essa porta aqui Ela bate Três vezes Ela ouve um Entre Uma voz Bem estranha Sabe Bem aguda E ela abre a porta Que coisa feia Tipo A primeira coisa que vocês veem Quando vocês entram na sala É Essa criatura aqui Tipo Aqui no canto Tipo Parece uma espécie de pantera Sabe Só que na cabeça dela Tipo Não tem mais pelo É absolutamente pele Na cabeça dela Meio deformada E essa pele Ela não está parada Sabe Esse osso Essa musculatura Ela está se mexendo Sabe Como se fosse uma coisa Pulsando Tipo É uma visão Bastante Assim Perturbadora Eu não sei se aqui É a mesma coisa Não tem Vezes Tipo Na verdade É que a pele Desse bicho A cabeça Ela estica Então tipo Fica como se tivesse Essa coisa Inconvertida Que é pra assustar Ele tem uma coisa Meio normal E aí Depois ele consegue Puxar a pele Ele tem essa Verdade De tipo Ele consegue Tirar mais pele ainda A cabeça Sempre fica assim Ele consegue tirar mais pele ainda E mostrar o corpo inteiro Dele praticamente Eu ia fazer um comentário Mas acho que não é muito bom Não E vocês estão vendo Essa sala aí Estantes de livros Abarrotadas Uma mesa E algumas cadeiras Parcialmente cobertas Por vinhas Sugerem que essa sala For um dia Uma biblioteca As cinzas E polpas De livros queimados Além de alguns livros Encharcados Jazem montuados Em meio a móveis Caídos Criando uma espécie De um grande Menino Encontra uma das paredes É um lugar Onde está essa criatura Estranha E deitada Sabe Meio que Rosnando pra vocês Um conjunto de telas De papel Dobradura Dividem o quarto Uma lanterna Pisca do lado oposto Projetando a silhueta De uma mesa E uma cadeira De espaldar Alta Subramfina Talada de papel Então tipo Vocês basicamente Vem Tela de papel Aqui né Tá vendo Tampando A visão Da mesa Aqui à frente Mas tem uma luz Forte lá atrás E ela meio Tá projetando Como se fosse um projetor Mesmo né Um data show A figura De uma cadeira De costo alto Aí A cadeira vira Assim Pra vocês E vocês veem A silhueta De um homem Por trás Desses Esses tecidos Desse papel Aí Na frente De vocês Vocês veem Essa figura De uma cadeira Aqui Saiu com os negócios De termimais Eu percebi Acho que aquilo É o leitor de PDF Sim Leitor de PDF Então é basicamente Tipo É um papel Dobradura Meio azulado E atrás A cadeira virou E vocês veem Esse rosto Meio careca Sem feições Olhando pra vocês O Tera Já sente Uma certa feição Pelo cara E ele fala Pra vocês Na verdade Ele se dirige De primeiro pra química Antes de mais nada Antes de dirigir a vocês E ele fala Numa voz Muito estranha Muito aguda Que vocês não sabem Se é ou de uma criança Ou de um velho Já perdeu A capacidade de falar direito Sabe Uma voz muito estranha Que eu não consigo Reproduzir igual Então Eu vou fazer Alguma coisa bizarra E ele fala Pra vocês Diga-me Kimmery O trabalho está feito? A Kimmery só Tipo Balança a cabeça Finalmente assim Excelente Excelente Muito bem feito Kimmery E seus associados Também Vejo que são indivíduos De um raro potencial Vocês encontrarão O pagamento de vocês Na mesa Do andar de baixo No raro de entrada Junto com Um presente Pra cada um de vocês Vão Celebrem Vocês mereceram A recompensa Pelo seu trabalho Impressivo Falarei com vocês Novamente no futuro E a cadeira vira De novo Por que diabos Ele se esconde Atrás de um De uma tela Você falou Estefan? O cara tem estilo Daqui pra frente A gente vai chamar Ele de Charlie Tipo Você percebe Que quando Falam de pagamento A Kim já Pronto pra sair Mas se vocês quiserem Perguntar alguma coisa Pra ele Talvez ele responda Talvez não Eu pergunto Eu pergunto Por que se esconde Atrás dessa tela A cadeira vira De novo Pra vocês Ele não quer Que a gente saiba Quem é ele Ele fala Sete Sandpoint De repente O que é Sandpoint? E assim Ele resolveu O mistério São tempos sensíveis Assim que vivemos Meu amigo Por conta disso Prefiro manter A minha verdadeira Persona Oculta De vocês É claro Que se trabalharmos Por algum tempo A confiança virá Então Não terá problemas Em revelar E vai dar a face A vocês E a seus associados E a cadeira vira de novo Aparentemente Ele também Eu quero pegar A recompensa Fica lá No andar de baixo A Kim já tá Pronto pra sair Ela só não saindo Porque ela não quer Deixar sozinha Com o patrônio dela Ela tem menino Seus Robin Ele dela Alguma coisa Alguma coisa pra ele Na verdade não Eu só tô me perguntando Como é que eu me enchei Na semana Uma coisa Uma coisa Se alguém vai perceber Alguma coisa Falc Só pergunta pro falc Podemos matá-los Falc Falc Você percebe O movimento daquela coisa Meio duros ali atrás Sabe Meio travados Talvez como se fosse um boneco Ele vira assim E você percebe Ele mexe a cabeça Mas ele mexe De uma maneira Tão assim Tipo Não muito solta Não muito fluida Uma coisa Meio dura Sabe Só sua cabeça De um boneco Sendo mexida É o sol Você quer jogar o jogo Pô merda Vamos embora Vamos embora E a King Desce até o andar de baixo Vamos Vamos pegar nosso dinheiro Ela desce as escadas Aqui novamente Deixa eu descer todos vocês Uma vez Vocês estão aqui No raio de entrada E sobre a mesa Ali Tinha uns panos Em cima da mesa Ela tira E tem Seis Bolsinhas De couro Aparentemente Com moedas dentro Para isso Eu tenho algumas coisas Alguns itens A gente tem um grupo De espada Os inscritos são loucos Tão tão loucos Agora Tira agora O combate Mas Existe aí Entre os itens Uma Você usa uma Heavy Mace Ou uma Mace Normal Falx Heavy Mace Uma Heavy Mace Masterwork Tem uma Dagger Masterwork Que a King Já pega para ela Se você está Ficou olhando Dagger Assim Feliz Tem uma Longsword Masterwork Tem Uma Dois Como chama aquela arma Esqueci a palavra Besta de mão Uma Range Crossbow Masterwork Também E Também tem Um Martelo Só que normal Não é igual Se eu não Estefan Masterwork Um Earthbreaker Masterwork Olha só O martelo Que você acabou De inventar Alguém já fez Ele masterwork Não Não é igual Seu É um normal Não Não é igual O Earthbreaker É um martelo Comum E Tipo Aparentemente Tipo Marma para cada um De vocês A King Já pega a daga Dela Toda feliz E pega O saquinho De dinheiro Dela E senta Aqui no sofá Ela levanta Outro pano E debaixo De esse pano Tem que parecer Comida Tem algumas Garrafas de vinho Tem pão Fresco Tem manteiga Tem umas Umas frutas Umas verduras Frescas E tipo É um banquete Tipo Tirando para os nobres Que devem estar acostumados A comer bem Provavelmente o resto De vocês nunca Comer tão bem Na verdade de vocês Provavelmente Nem o Dallac Nem o Guedes Não sei o Teras Não tenho certeza Mas tipo É um banquete Sabe Várias coisas Diferentes A casa Não é exatamente Um lugar muito luxuoso Mas tipo É um banquete E a King Já pega Uma maçã Que está aí Entre as comidas Já corta Cada hdl E começa a comer E ela fala Sirva-se Está muito bom Apreciem O agradecimento Do meu patrão O resto da ligo Eu estou esperando Para ver se ela não vai morrer Primeiro Infelizmente Ela não morreu Eu vou dar Purify Eu ia fazer a mesma coisa Purify Por John Walter Agora a comida Está novamente Purificada Eu dou as mãos Para o Estefan Para a gente Dar graças Aos modelos Pela comida Faz uma oração De comer Purificar a comida Ok E a King Está lá Toda feliz Cortando a maçã E comendo Eles vão querer Pegar os equipamentos Pegar o dinheiro De vocês Comer Sim Os três O que cada um Vocês pega? Eu pego o martelo Eu pego os Tross Ball Faz todo sentido Ah, eu pego Os Em dois Handicross Ball Pega um Então Pega um O Falc deve pegar A Heavy Mace O Gellius Imagina que vai pegar A Longsword Certo, Gellius? Certo E a Melissa Está aí? Eu estou Vai pegar alguma coisa? Não Vou pegar só O Tem uma Handicross Ball Sobrando aí Se quiser pegar Ok Vou pegar Beleza E tipo A Cri está comendo E fala Sirvam-se meus amigos Profeciem A gratidão Do meu mestre Rezaligo Se quiserem Podem dormir aqui Não é exatamente Um hotel Cinco estrelas Mas tem uns cobertores Ali atrás E ela Começa Comer Vai Se prepara Para dormir O que vocês Fazem? Se as pessoas Quiserem comer De ver Se não A gente vai Para a nossa casa A gente tem Uma parte de operações A fazenda Lá Do Ah Eu vou comer Tudo que está aí Não deixar nada Não Estou devolendo Mas então Mais alguém Vai comer É realmente Um banquete Para vocês Provavelmente Nunca comendo Não sou eu Teras Teras Vai ser comido Bem No tempo De Esmodeus Mas Pessoas pobres Que o Dalek E o Gavis Eram É um banquete Realmente Muito chique O Falcons Nem dá bola Para isso O Falcons É milição Porque eles são nobres Já comendo Muito melhor que isso Mas para vocês É um banquete Eu estou comendo Com a boca aberta Cuspindo a comida Toda Na sim E continuando Você percebe Que a Cindy Também está empolgadíssima Que ela também Nunca come tão bem Na vida dela Estão brilhando Os olhos dela Estão feliz Que ela está Comendo Isso Com a daga nova Cortando O alimento E comendo E vocês passam aí Ah O povão Aqui Me fala Aproxime Aproxime Um jantar gratos Come assim E tipo Vocês comem aí Tudo mais Bebem A Kim Vocês Para ficarem Novamente Aparentemente Ela quer Que vocês Seguem aqui Mas vocês Não precisam Ficar Se não Ficarem Não Não Eu não tenho Contrato Com você É melhor Você não Ficar perto De mim E tipo Eles Correm É isso É isso Descarga Entre eu E o Teras Tem que puxar Essa bagaça O Luth Está lá dentro Então Beleza E vocês saem aí Para fora da casa E vão até A fazenda Eu volto Eu volto para a gente Pegar a lombada Quando estiver dormindo A gente Gentilmente Colocar ele no chão E ir embora sem ele I'll find you Ele sabe onde você mora Beleza E vocês Vão A fazenda de vocês Vocês chegam lá Tipo O Benhazinho O sol está nascendo Vocês veem um galo cantando Cocorona Lá E tipo Imagina que vocês vão dormir Particularmente É Eu já fui dormindo na carroça Eu não sei se tem cama Para vocês dormirem Na fazenda de vocês Pegaram ela Ontem Antes de ontem Tinha cama lá A pessoa morava lá Então ela é imobiliada Então tá Então tem camas lá Redes lá Camas de palha Tem alguma coisa Para vocês ficarem lá Vocês se ajeitam lá Na Na fazenda de vocês Quando Tipo Não é Sei lá 11 da manhã Vocês mal Deitaram Vocês ouvem Eu vou abrir a porta De vocês Acordem Acordem Ô meu caralho Eu tô deitado Eu vou lá Abrir a porra da porta É a Kimber de novo Ela tá aparentemente Cansada Ela vem correndo Suada Sabe Tem outro trabalho Para vocês Vamos Que eu rezo a Lego Novamente Desespero Não dá para esperar Até chegar de noite Não É urgente Então conta Eu não sei O que é Ele apenas mandou Colocar vocês Vamos Próxima vez Fala para ele mandar um teleporte Você percebe Ela é meio que Uma garota de mensagem Do cara Ela é bem Importante Para ele Ela é apenas Realmente Uma garota de mensagem E Tipo Vocês vão até Até ele Vamos Bora Vocês percebem Que no caminho de volta A Selina tá aparecendo Vamos Vamos Rápido Rápido Correndo Ah não Eu não tô correndo Nem fudendo Ela corre lá pra frente Vamos Vamos Vem Vocês não veem Ela fica esperando Vocês chegarem Aí vocês chegam perto Vamos correr agora Vamos correr Vamos correr Ela vai correndo na frente De novo Vocês não acompanham Ela fica esperando Vamos Eu pulo nas costas dela Vai Ela te joga no chão Sai daqui Eu não sou burro de carga Eu não tenho contrato com ela Na princípio Não Eu corto pra dela Tu vai cortar ela? Hum Então rola a iniciativa Eu tentei evitar Mas não Cacete Beleza Ela é a primeira Então você vai tentar cortar ela Ela já saca a daga dela E já te dá um corte Não Ela te erra Sua vez Tá Eu Pego uma daga Puxo a outra como viagem E ataco Beleza Você rolou o ataque? Rola aí Tá indo Eu acho Não Também Vamos Então tá Dois caras brigando Com faca Sem acertar ninguém Dois ladinhos Se batendo Vamos embora Cara Aí cara Ela dá um crítico Só que não confirma E ela te causa Dois de dano Vamos lá Eu olho com as pessoas Assim Volta Alguém vai parar isso Ou a gente vai começar A fazer a aposta Eu ia aproveitar A gente continuar andando Porque aí tem coisa Alcança de vídeo Ou o Dalek Ok Pode ir Então gente É que tem a merda Do contrato Nisso daí As modelos Não vai deixar a gente Ficar sem fazer nada Eu tô tacando ela Eu tô tacando ela Mas a gente vai ter que matar ela Não necessariamente Vocês podem parar o combate Tá ok Tá, fica aí Então Beleza Você causa um de dano Vamos lá Eu só falar o que você vai fazer Cara Vou tentar Vou tentar Vamos lá Empurrar um Na Sim Na King E o que você fala pra ela Não Vou só empurrar ela E falar Para de brigar Ela fala Controle seu amigo E não Isso não Então Cai na tua boca Mulher E para A gente Eu saco Foi ele Que pulou Nas minhas costas Mas eu não posso Bater nele Vamos Vamos Lute Vamos logo Esse aqui que eu achava Tá no final Se ninguém me parar A propósito Fiz com sua irmã Esqueci dela É verdade Alguém deve estar Carregando ela Ou eu tô puxando ela Sei lá Alguma coisa assim Ou você deixou na fazenda Que você fez com ela Exatamente Ah ela tá presa Em algum porão Alguma coisa do tipo Beleza Não tá presa na fazenda Tipo Será que eu já luto Ou não falo Se ninguém me parar Sim Vocês vão para o falo Ele é quando Ela tá um grapple Nele Beleza Menos que ele resista Você consegue pegar Só resistir Dá daqui A princípio sim Se ele não falar nada Tipo Não tô nem Presta atenção Tô só Me defendendo Tá com o roubo Pare Você não precisa ficar Gastando energia agora Guarde pro trabalho Mas tá divertido E aí você vai gastar Toda a sua sede de sangue Daqui E não vai ter A parte mais importante A sede de sangue Nunca acaba Mas vai ser maior E melhor Quando você tiver Trabalhando Então Tô sério Fox Anda embora Você teve sorte Mulher Não Eu tive azar Eu falei muito mal Meu dado Você também Me falou bem Beleza E tipo Vocês Vão andando Ela continua Fazendo o mesmo esquema Prestando vocês Que dessa vez Nem tanto Ela ficou Exceosa Até que Vocês Finalmente Chegam Eu passo uma moeda Pro Pro Darlene Que fala Da próxima vez Pega da surpresa Pô Anda com aquele Burrifador de água Menino Eu morro da moeda Ok Guardo Novamente Vocês voltam Até aquela casa Lá E novamente Vocês sobem Até o segundo andar Da casa Ela tá bem cansada Que ela foi correndo E tal E novamente Vocês veem lá Atrás daquele Biombo O Reza Lego A cadeira dele E vira assim E ele olha Pra vocês Meus amigos É muito bom Vê-los novamente Precisam novamente De seus Tão Valiosos E precisos Trabalhos Bem Acontece Que aqui em Longuey É uma cidade Habitada por muitos Veteranos de guerra Muitos soldados Por conta disso É normal Que a principal cidade A igreja da cidade Seja de humildade Afinal E a medêmora da guerreira Muito apreciada Pelos tipos Bélicos Entretanto Uma coisa Digo pra vocês Se Tirávia Alamar A sacerdote local Continuar Fazendo As nisses Como ela tá fazendo Atualmente A igreja dela Não durará Muito tempo Aí A cabeça dele vira Assim De maneira bem Artificial Sabe Olhar Cada um de vocês Tipo 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 Fitando Os olhos De vocês Tipo Bem artificial A cabeça dele Girando O Valerius Percebe O Valerius percebe Muito bem O resto de vocês Não Mas bem artificial Ela girando Assim E ela fala O reino O império Existe desordem nele Muitos Os seguidores De Onedai Ouviram falar De uma espécie De revolução Que aconteceu As fronteiras Do reino Por conta disso Eles estão se levantando Se levantando Contra o império Contra a monarquia E querem Tomar o poder Acham que são Pessoas libertárias Cheias de liberdade Eles acham Que aqui é Andoran Mas não Aqui é Keliaks Aqui nós sabemos De onde vem O verdadeiro poder Como ele disse Pra vocês A quinta espada Alamar Está reunindo Um grupo de pessoas Para o sermão Da tarde Em frente a sua igreja Eu não sei o que ela quer dizer Mas suspeito Que ela vai tentar Inserir áreas revoltosos Na população Da cidade Hein, meus amigos A missão de vocês É muito simples Eu quero que vocês Vão até lá Eu quero que vocês Vão até lá E mostrem Pra ela Que existem pessoas Aqui Que ainda São Como eu posso dizer Apoiam O barão da cidade O arquibarão Feltz O líder Aqui de Quintargo Quintargo não Desculpa De Longuey E além disso Ouçam o que ela Está querendo dizer E se ela Dizer Algumas Nisse Tentem Como eu posso dizer Tirar essas ideias Tanto quanto avessas Da cabeça Da população Que me dizem Se fizerem isso E fizerem tão bem Quanto fizeram Na noite passada Eu dou o mais O dobrickley Pra vocês Noite anterior O que acha Para a gente matar A população Não Tirar essas ideias Eu não perguntei Pra você Só Então especifica Ele fala Eu apoio Mas Com uma condição Da próxima vez Mãe de cavalos E um pônei Infernal Desde que precisa De transporte Tentarei Provenciar Muito bem Vamos lá Né Sim Temos que preservar A ordem Da cidade A gente pode matar alguém A princípio Vocês vão estar No meio da cidade Não é exatamente Um Um lugar afastado Onde vocês podem Fazer o que vocês quiserem A ideia é que vocês Mostrem Que vocês ainda Estão Apoiando A lei Vai ter um protesto Vocês são Contra o protesto Basicamente é isso Vocês vão estar lá A gente é PM Mas não exatamente Não exatamente Tem a Tem a A xerife da cidade Provavelmente vai estar lá também Vocês estão Tem uma passeata lá Pro impeachment Vocês estão Contra o impeachment Digamos assim Sabe É mais ou menos isso É Merda Ok Metade das pessoas intimida Algumas pessoas Tentam inventar histórias Alguém começa com diplomacia Que não é uma boa coisa Pronto Já mata alguém Ouçam O que ela tem a dizer E Evitem que as pessoas Fiquem animadas Com o que seja lá O que ela disser E para mostrar Que vocês são Ferrinhos Apoiadores Do Barão Felx Usa Dessa caixa Aqui A mesa dele Tem uma caixa Do lado de vocês O biomo Ele olha para a caixa A cabeça dele Tipo Vira em direção a caixa Sabe De maneira Bem artificial Pelo menos você percebe Porque as pessoas Não percebem nada disso É um fantoche Então vocês não sabem O que é Creepy Realmente creepy Então vocês pegam O que está em cima O que é Tem nessa Pode cá Bem Basicamente Tem seis Braçadeiras Com o Símbolo da família Felx Que é a família Que comanda Aqui Essa região Provavelmente Eles devem ser Aparentemente seus Valério Ah Espero que não Deve ter alguma Algum Tio em comum Algum avô em comum Não Deve ser um dono de bastardo Pode ser também Você tem uma ajuda Nobility? Eu acho que tem Pode rolar Pode rolar também Quanto foi? Vinte e dois Beleza Olha Você sabe Que essa cidade Aqui Longay Creek Ela tinha três Famílias nobres Tinha uma família Era importante Era famílias bem pequenas Sabe? Bem menores Até que veio A raciocínio de Queirax Uma família nobre Apoiou Os inimigos De Dos Truni E tipo Não sobrou mais nenhum Deles pra contar a história A família Felx Apoiou os Truni E a outra família Ficou em cima do muro Não apoiou ninguém Essa outra família Desapareceu Eventualmente Ninguém vai falar mais dela Mas a família Felx Por outro lado Ficou Famosa Virou os únicos Os únicos A única família Da cidade E você acha Que eles são parentes seus Deve ter alguma Algum nível De parentesco Família Felx Família Falx Eu não saio bem o que é Não tá muito Alguém escreveu o nome errado No cartório É muito possível Muito possível E ele falou pra vocês Usem isso Durante o sermão Da Da Que se da palavra Da 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 Que se da Aceitam Ok Caio Detect Magic Detect Magic Você sente Presença de uma Carta Clou Não precisa dizer Que isso é exatamente Uma coisa discreta Você falou Palavras E tal Eu não fiz Discretamente Não 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 sou Tonto O Reza Lego Falou Vejo que Desconfia de algo Meu caro Falx Diga-me De que Isso é desconfiado Do cara Que se parece Um boneco Se mexendo Atrás De um Esqueci o nome Do bagulho De um Bion Bion De uma mulher Incompetente Mandando a gente Fazer um trabalho De meros ladrões Nada Você Realmente Tem que pensar Grande Meu caro amigo É verdade Que talvez Vocês não estejam Vendo a minha Real face É uma razão Sendo simples Eu não quero Que vocês vejam Quem eu sou De verdade Afinal de contas São tempos Complicados Esses que vivemos Eu prefiro manter Para mim A minha Identidade O chefe Não vai falar Sim Beleza Boring Beleza Consegui subir A imagem Vocês estão Usando Isso aqui Que é o Que tem Em cima Da caixinha Basicamente Seis faixas Um para cada um De vocês Mais para Kingery Colocar no ombro Basicamente Uma ombreira Então tem O brasão De que ele Arques Ali em cima Na fita E Esse símbolo Que são Dois Dois Stags Dois Servos Com chifres Ensanguentados Lutando Que é o Símbolo Da família Feltz Se isso for Grande Para mim Vai virar Bandana Eu acho Que é grande Para você Solamente Para Bandana Beleza Ele vai se virar Um ninja Cara Que merda Que esse item Faz Nada Absolutamente Nada Ele é Simplesmente Uma Uma insignia De apoio Mesmo Não é um item Mágico Mas ele não Brilhou O item Ah A aura Que você sentiu Quando eu fiz Detect Mágico Eu fiz no item Tá Ah Você não sentiu nada Você sentiu uma aura mágica Na sala E você Quando você Detecta Continua Tipo Você tem que concentrar Primeiro turno Você detecta uma aura mágica Você detecta A aura mágica Mais forte Da sala É uma aura De illusion Ó Vindo dessa direção Aqui Mais ou menos Ó E beleza Pegam as braçadeiras Colocam Em cima do braço E se dirigem Em direção A Centro da cidade Onde vai ter O sermão Da Pris Tipo Vocês chegaram aqui Mais ou menos Umas quatro da tarde Não é seis Então tipo Se aqui não tivesse corrido Vocês não teriam que chegar a tempo Por favor Para falar a verdade Senão vocês não teriam conseguido Andar até aqui Então vocês estão indo até aqui Na igreja E tá uma apresentação grande Gente aqui Sabe Muito obrigado Ok Valeu Pessoal Valeu Até a próxima Tchau